E aí minha gente, olha, estamos aqui iniciando mais um vídeo aqui agora na parte da noite. Da noite a gente vai comemorar o nosso aniversário do casamento, 11 anos. Como a gente falou na live de sexta-feira, está fazendo hoje, sábado, dia 5 de novembro, 11 anos de casado. Estamos aqui bem pertinho da Rui Barbosa, próximo ao cinema... Cine Eldorado, né? Cine Eldorado, isso. A gente vai ali no China... Finans Paulo. Finans Paulo. Vamos ver se a gente acha, minha gente. O Yaksoba, né? Que a gente não conseguiu achar em Maragogi. A gente vai filmar um pouquinho pra vocês e compartilhar esse dia comemorativo com a gente. Aí se você é novo aqui no canal, se inscreve, deixa o seu joinha. Comenta aí o que achou do vídeo. Se for de longe da cidade de Garanhuns, comenta também aí. Tem muito, muito bacana aqui. A gente filmando aqui a cidade de Garanhuns, beleza? Deixa o like, minha gente. Olha, galera. Esse vermelho aqui é o que a gente vai. Não vai dar pra pegar, não. Aqui tem esse... Chinas Paulo. Cadê? Deixa eu mostrar a vocês. Olha, a gente acabou de chegar aqui. Vamos mostrar o cardá para vocês. Mostrar também aqui o espaço, beleza, galera? Acompanha aí. O espaço aqui no Chinas Paulo é bem bacana. Hoje, sábado, não está muito movimentado, não. Sossegado, não é? Sossegado, não é? Sossegado, não é? Sossegado. Ali a entrada. Tem ali... Eita, esqueci de mostrar lá, eu. Tem um... É uma estátua. Sim, o cardápio. O cardápio. Não sei qual é, dá para focar. Mas qualquer coisa, vocês colocam pausa aí no vídeo. Mas o cardápio é esse, galera, olha. Para quem mora aqui na região e não conhece ainda, né? Uhum. Para nem conhecer aqui. Aí a empresa vai pedir... Cadê Yaku Soba? Estou procurando ainda. Vocês dão uma pausa aí. Olha, galera, a gente já fez o nosso pedido. Deixa eu ver se a câmera foca. Isso aí, né? Que essa está apontando aí, ó. Macarrão. Esse nome aí, que eu não sei nem dizer direito. Eu sei que o menino disse que é esse, que é o Yaku Soba. Aí ficou, para duas pessoas, 42, então. 42. E eu pedi uma jarra de suco. Cadê uma jarra de suco aqui? A jarra, 14 reais. Então vai dar 56 reais. Eu não sei se tem a comissão do garçom. Mas aí, no final... A gente disse quanto deu, né? A gente disse quanto deu. Olha aí, galera. Chegou o Yaku Soba. Rapaz, está uma verdadeira delícia. Que nem diz Marcelino, nem quer ser. É, isso aí a gente gosta bastante. Cadê Edmilson aqui? Também. Bora Edmilson. Bora Isael. Bora Cidere. Bora Jameson. Olha. Olha a galera, a Kessa já está se preparando. Olha o meu aqui, olha. Eu já me servi, já estou preparado. Só esperando a Kessa aí. A Kessa está só colocando macarone. Olha a Kessa como está bonita. Está a gata mais gata das gatas. Pegar aquele de Itadiz aí, olha. Minha linda esposa. Está aí, olha. Só no macarone. Olha. Olha, está filmando. Tá filmando. Tá? Não é um pacinho, não é uma pacinho. Não é uma pacinho. Não é uma pacinho, não é? Não é uma pacinho. Não, não está saudável. Não, não. Não, não é uma coisa. Olha galera, é bem melhor do que o que a gente viu lá em Maragogi, que foi o Seidabufrego. Foi japonês, não é a minha chinesa. Isso aqui é top de imagem. Eu recomendo, galera, recomendo, top de vídeo. E não tá salgado, porque tem os molhos que são mais salgados. Isso aqui tá ótimo, muito bom mesmo. Vamos jantar. Olha galera, pratinho limpo. Cadê o Yakusuba? Tava com fome, tava com fome? Repetiu. Esse a gente comeu todo tempo, foi que tem aquele lá do japonês. Esse aqui comeu com vontade, tava gostoso. O suco de limão também tava muito bom. Olha galera, a gente já tá de saída já. Deu R$61,60. Teve uma taxa de serviço de pulgação que foi R$5,60. Mas foi ótimo. Graças a Deus que Deus abençoe aí. Que nos dê mais anos de vida. E casados mais anos de vida. E união, né? E que Deus abençoe também. Todos os casais aí. Deus abençoe com muito paz e amor e união também, né? Eita galera, vamos cuidar, vamos cuidar. Olha minha gente, estamos indo. Olha, tá uma neblina aqui. Deixa eu mostrar pra vocês galera, onde a gente tava. Uma neblina. Tá em Garanhuns hoje. Uma neblina que tá em Garanhuns, rapaz. O tempo aqui muda rápido, né? É um dia só de rachar e hoje, olha como é que tá. É, desde de manhã, desde de manhã que tá assim. Desde ontem, no final da tarde começou a chover, né? Aí hoje amanheceu fechado desse jeito mesmo, foi o dia inteiro chovendo. Aí a gente tinha se programado pra ir pro Sandal Parque, pra comemorar lá. Mas aí devido ao... Ao tempo, né? Até amanhecer. É. Devido ao... Aí teve uma... Houve uma mudança de planos. Eita, mas foi legal, foi legal. A gente veio aqui pra o... Chinapolo. Vamos passar aqui no Bonanza, comprar umas coisas. Sextone. E vamos pra casa. Sextone. Bonanza. Olha lá vai. Sextone, vamos pra casa. E a gente vai encerrar o nosso vídeo mostrando esse clima aí, Garanhuns. Que Deus abençoe cada um, pessoal. Muita saúde. Vem, Kess. É isso aí. Só agradecer a Deus primeiramente, né? Por esses 11 anos de casado. E... É isso aí. Como você falou, né? Que Deus abençoe a cada casal também. A cada inscrito aí. E um abraço pra cada um, minha gente. Muito obrigada por acompanhar mais um vídeo aqui com a gente. E... Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém, amém. Que Deus abençoe a todos. Valeu, minha gente. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Tchau e obrigado. Tchau. 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 Tchau.